Salve rapaziada e a polêmica no Flamengo, hein? Após o atacante Pedro sair vaiado, depois de perder o pênalti, ele expôs uma baita rivalidade, envolvendo até mesmo o Gabigol. Vamos dizer rivalidade, né? Entre mim e três. Porque estilos, às vezes, tu gosta mais de um, mais de outro. Então fica aí até o final do vídeo e bora ver essa história com todos os detalhes. O Flamengo ganhou de 4 a 0 do Boa Vista e a partida foi recheada de polêmicas, principalmente para cima de Pedro. O atacante perdeu o pênalti e após ser substituído por Gabigol, foi vaiado em pleno Maracanã. Depois da partida, Pedro foi perguntado por que foi vaiado no Maracanã e deu uma baita resposta. Bora dar uma olhada aí. É, como eu falei na primeira pergunta, né? Desde quando eu pisei na Flamengo, eu sempre fico muito feliz aqui dentro. Claro que eu tive momentos bons e momentos ruins, como qualquer outro jogador. Mas Flamengo me levou para a seleção brasileira, me levou para a Copa do Mundo e sempre dei o meu melhor para vestir essa camisa. Claro que eu sei que também poderia ter feito uma noite melhor, poderia ter feito mais gols sim. Mas fico feliz, não só individualmente, mas coletivamente. A gente teve um grande jogo, fizemos um resultado largo, poderia ter sido maior. Mas, como eu falei, eu sempre sou muito feliz, sempre visto a camisa do Flamengo com muita alegria. E a vai, o elogio, eles não vão me abater, nem me abalar. Eu não vou me empolgar também com o elogio. Eu vou sempre continuar como eu sempre fiz, desde quando cheguei aqui, dando o meu melhor dia a dia, dando o melhor em cada treino, em cada jogo. Mas e a polêmica do Pedro com o Gabigol? O atacante, após a partida, foi perguntado sobre essa rivalidade dele com o Gabigol, já que na saída do gramado, ele foi vaiado e o Gabigol foi aplaudido. Em relação ao Gabigol, como eu falei, desde quando eu cheguei também, sempre criaram essa rivalidade entre mim, entre o Gabriel. Eu acredito que quem ganha é o Flamengo com isso, um jogador de qualidade como o dele. Não só ele, mas todos ali do setor ofensivo, todos se dão muito bem ali. Então, eu acredito que o Gabriel também, a gente já conquistou grandes coisas juntos, lado a lado. A gente foi campeão da Copa do Brasil, Libertadores. Então, é continuar evoluindo, crescendo e buscando grandes coisas aqui para o Flamengo. E, sem dúvida nenhuma, a gente está começando o ano, começando o ano muito bom para o professor Tite. Tenho certeza que a gente vai conquistar grandes coisas. Tite, por sua vez em coletiva, falou sobre essa rivalidade de Gabigol e Pedro e jogou a bola para a torcida flamenguista. Eu também estou pressionado. A minha atividade, ela é exposta e pressão o tempo todo. O atleta de alto nível também. E não é, alguns torcedores, eles colocam dessa, porque estímulos, às vezes, tu gosta mais de um, gosta mais de outro. Seguramente, se eu pegar uma grande parte da torcida, eu não gostaria de ter o Tite como técnico, gostaria de ter outro. O que ela vai ter é a dignidade do trabalho. O que eles têm que ter é a dignidade do trabalho. É uma concorrência leal. É fazer o melhor e colocar a equipe acima de qualquer coisa. Esse aspecto, ele é. Assim como o ano passado, quando eu cheguei, e eu lembro que os dois só tinham gols de pênalti, né? Fazia um tempo. Fazia um tempo muito grande que eles estão fazendo. E eu digo assim, a gente vai ajustar a equipe para dar a vocês uma condição de fazer gol com bola em movimento também. O Pedro, e chegou aqui, ele estava, dei continuidade, porque ele já estava jogando. Ele começou a fazer uma série de gols, como é uma situação agora. Mas são dois grandes jogadores. Talvez esse, quando tu tem a nove ou a dez nas quartas, sempre fica o gol. Mas eles têm uma relação e um trabalho de conjunto também, que ele é mais importante do que a individualidade. E aí, rapaziada, o que vocês acham dessa polêmica envolvendo o atacante Pedro? Que em todos os jogos aí do Flamengo, vem fazendo gol. E mesmo assim, foi vaiado no Maracanã. Lembrando que ele também fez gol nessa partida. Mas perdeu um pênalti e foi vaiado na substituição ali com o Gabigol. O Gabigol também, que vem dando essa resenha, falando que o Pedro é melhor, o Gabigol é melhor, o Gabigol também está no banco. O que vocês acham dessa polêmica envolvendo o Pedro, o Gabigol e o Tite? Deu um forte desabafo aí também. Comenta aí, não se esqueça, deixar um like e seguir o canal. Valeu, fui!